E aí Clancheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com um vídeo um pouco diferente A gente tá vindo aí com um dos primeiros trabalhos da Team Cherry Onde aparece o cavaleiro do Hollow Knight Aqui ele é chamado de Hungry Knight, o nome do jogo é Hungry Knight É um jogo em Flash, é possível jogar no computador E ainda é possível jogar, mesmo sendo em Flash A gente vai fazer a gameplay dele, ele é bem curtinho Vocês vão ver que interessante Tá aqui o cavaleiro carregando algo O cavaleiro se apresentando, falando que ele está com fome E cada 10 segundos ele tem que comer Então ele tem que comer constantemente, senão ele morre Os comandos são simples Dá o dash E ele faz esse barulho quando ele morre Só não pode tomar nenhum dano Tá aí um esqueletinho jogado O cavaleiro tem 3 máscaras ali pra... Você precisa coletar 3 máscaras Precisa matar os bichinhos pra comer a frutinha E continuar sobrevivendo E continuar sobrevivendo Interessante Cavaleiro aí, a animação do cavaleiro... É bonitinha É muito idêntica A tal do jogo do Allonauts Você tem uma variedade diferente de inimigos Esse bigodudo aí E tem esse aqui ó Com o ferrão Você tem que derrotar 3 deles pra concluir o jogo O cenário é só esse gramado aí com neve A música... Pra um jogo em flash A música tá ótima Tá ali o grandão Vamos enfrentar ele Bateu, corre Bateu, corre Pegamos a terceira máscara E esse do bigode tem esse ataque aí Que a gente não tinha visto Tem um bichinho que corre Que tem uma frutinha rosada O roxo Que acelera o nosso ataque Mas a gente não viu Esse bichinho ainda Ixi Há tempo Beleza, já concluímos Já concluímos Aventura É só isso Agora é só voltar aqui pro tubo E tem até um finalzinho Juntou as mascarinhas E aí O amiguinho volta à vida Essa questão de juntar 3 máscaras A gente já viu isso antes em algum lugar, né? Bonitinho, né? Primeira aparição aí do cavaleiro Esse jogo influenciou bastante, né? O Long Night Se for ver Veio uma forte influência E eles utilizaram muita coisa Então é isso É uma curiosidade esse vídeo, né? Eu não vi isso sendo explorado aí Muito Muito Então eu quis fazer O cavaleiro é bem parecido, né? O resultado final Talvez é um pouco mais alto E nenhum dos outros bichinhos aproveitou Só esse aqui da mascarinha Agora se tem alguma relação ao jogo A gente não sabe dizer Porque Só tem uma menção No jogo do Long Night Essa aventurinha Que é falando com o Sr. Cogumelo O Sr. Cogumelo Solta uma frase Tipo assim Ah, você ajudou seu amigo? Que bom que você não está mais com fome Se ele não está falando desse jogo Eu não sei o que ele está falando Eu não ajudo essa teoria Mas está aí Bom, acho que é isso, pessoal Só queria brincar um pouquinho com isso Mostrar para vocês que tem Vou deixar o link na descrição Se quiser brincar também E é isso É isso Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Dona liga nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Recomendações Isso aqui é uma excepcionalidade Um jogo em flash Olha, quem diria Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva Amizade Amizade